Basicamente, pessoal, quando a gente joga um jogo eletrônico, por exemplo, ele ativa esse sistema de recompensa. Por quê? Porque eu joguei, passei em uma fase, ganhei vitória. Tá legal? Então, sempre que você está jogando, podem observar, né? Até aqueles joguinhos de celulares, por exemplo. Tá legal? Jogou, ele começa fácil. Por quê? São pequenas vitórias. Começou fácil, você ganhou. Opa, produziu dopamina, porque você venceu. Comemoração, conquista. Produziu dopamina, e aí você quer mais dopamina. Você vai jogar de novo, até você adquirir a próxima vitória. Então, o que acontece? Os jogos, eles promovem vitórias. E o nosso cérebro, ele enxerga isso como conquistas. Como realizações de pequenas metas. Cada vez que você ganha ali o jogo, você começa a produzir dopamina. A produção dessa dopamina aumenta a motivação. E aí você vai pra etapa seguinte do jogo, buscando uma nova vitória. E aí chega uma hora que você passou horas, tá? Enfrente o joguinho ali, deixou de comer, tá? Deixou de realizar suas atividades, simplesmente porque você começou a buscar vitórias. Cada vitória, cada vez que aparecia lá na tela do celular ou do videogame que você venceu, começa a produção das dopaminas, tá? Começa a produção de dopamina. E aí começa a ter o vício, tá? Quando que o vício começa? Quando você começa a buscar por novas vitórias. Hoje a gente fala de jogos eletrônicos porque é o que tá no auge, né, pessoal? Celular, videogame, jogos no computador. Tem pessoas que ficam horas em frente ao computador, tá? A Organização Mundial da Saúde já reconhece isso como um problema, tá? Como um vício, como uma doença que precisa ser tratado. Ou seja, já gerou um desequilíbrio nesse sistema de recompensa cerebral. Tá legal? O que acontece assim, hoje a gente foca nos jogos eletrônicos, tá? Porque acaba sendo o auge. Mas a gente tem muito problemas também com pessoas que são viciadas naqueles jogos de azar, né? Cassinos e bingos e coisas do tipo. É a mesma coisa. Você ganhou, o seu cérebro produziu dopamina. E isso vai te dando motivação e você vai buscando por aquilo. Então veja, é o mesmo mecanismo da droga. Só que o vício não foi gerado por você ter utilizado uma substância química. O vício foi gerado pelo seu próprio comportamento. E aí você começou a produzir, tá? Então é bem interessante. É bem interessante isso, tá legal?